Poder voltar a ser fluido Vem, Espírito Santo Poder voltar a ser fluido Vem, Espírito Santo Poder voltar a ser fluido Vem, Espírito Santo Maravilha! Poder voltar a ser fluido Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Poder voltar a ser fluido Vem, Espírito Santo Poder voltar a ser fluido Vem, Espírito Santo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, sinto e abri, me cura És o santo de Israel Que eu te pedi a minha mensagem sem nada Meu Deus, honra a minha fé Jesus, sinto e abri, me cura És o santo de Israel Que eu te pedi a minha mensagem sem nada Honra a minha fé Encontraram que o Senhor me abraçava E eu tinha uma chance de um rechecar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer para mim O lugar que renasça dentro de todos nós Renasceu dentro de mim A fé que amor eu já não tinha Meu coração Amém Eu grindei para o Senhor me responder Jesus, sinto e abri, me cura És o santo de Israel Que eu te pedi a minha mensagem sem nada Meu Deus, honra a minha fé Jesus, sinto e abri, me cura És o santo de Israel És o santo de Israel Que eu te pedi a minha mensagem sem nada Honra a minha fé Honra a minha fé Senhor, sinto e abri, me cura Tuas promessas não vou deixar de se morrer Eu sei que o Espírito está agindo em mim Jesus, sinto e abri, me cura Jesus, sinto e abri, me cura És o santo de Israel Que eu te pedi a minha mensagem sem nada Eu grindei a minha fé Jesus, sinto e abri, me cura És o santo de Israel Eu te pedi a minha mensagem sem nada Honra a minha fé Honra a minha fé Honra a minha fé Honra a minha fé Senhor, meu Deus É Deus Amém. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Mulher feliz, você feliz, a mais importante resistir. Mulher feliz, a mais importante resistir. Amém, Maria. Mulher feliz, a mais importante resistir. 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 Salve, palmas, forte, a nossa mãe. Venha ao seu palé. Seja bem, seja bem, seja bem. A minha casa é também uma casa. E a minha mãe é o meu lugar. Vem orar, vem orar mais uma vez aqui embaixo. Seja bem, seja bem, seja bem, seja bem, seja bem, seja bem. Seja bem, seja bem, seja bem. Eu vivo uma vez aqui embaixo. Seja bem, seja bem, seja bem. Seja bem, seja bem, seja bem. A minha casa é também uma casa. A minha mãe é o meu lugar. 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 Eu quero ser meu amor, por seu 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 amor. O meu lugar é o céu, é o que eu quero curar, o meu lugar é o céu, é o que eu quero curar. Eu sei que o amor é a vida, a gravação da forma, por seu amor, por seu amor, por seu amor, por seu amor. O meu lugar é o céu, é o que eu quero curar, o meu lugar é o céu, é o que eu quero curar. O meu lugar é o céu, é o que eu quero curar, o meu lugar é o céu, é o que eu quero curar. O meu lugar é o que eu quero curar, o meu lugar é o que eu quero curar. O meu lugar é o que eu quero curar, o meu lugar é o que eu quero curar. O meu lugar é o céu, é o que eu quero curar. O meu lugar é o céu, é o que eu quero curar. O meu lugar é o céu, é o que eu quero curar. Eu quero entrar Eu quero morar Eu quero entrar Eu quero entrar Eu vou estar no céu Eu vou estar no céu Eu vou estar na exceção do inferno Eu vou estar no céu Eu vou estar na exceção do inferno Eu vou estar no céu Eu vou estar no mar Eu vou estar na exceção do inferno Eu vou estar na exceção do inferno Eu vou estar na exceção do inferno Eu vou estar no céu Eu vou estar na exceção do inferno Eu não temer, pois o Senhor está comigo Eu não temer, pois o Senhor está comigo Aonde está? Está no céu, está no mar Traz em sangue Está no céu, está no mar Traz em sangue A última vez está? Está no mar Está no mar Vai ser o mar Traz em sangue 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 E me cor, da onde eu saio, está no céu, está no mar, não sei se eu morro, 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 não sei se eu morro. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. E me cor, da onde eu saio, está no mar. Música Música